E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Heroes Revolved E dessa vez aqui eu tô pra fechar o ciclo, eu acho que esse vai ser o último vídeo dessa série, tipo desse esquema aqui Que é dos melhores heróis pra ranqueada e eu já falei sobre ADC, sobre assassino, sobre mago e agora falta só sobre tank Eu não vou trazer sobre off tank, tá? Porque eu acho que não convém Então eu vou falar sobre os melhores tanks de Heroes Revolved pra subir de ranked, pra você subir de elo, beleza? Então vamos começar, eu vou começar pelo meu preferido que eu jogo mais, que é o Pedregulho, tá bom? Deixa eu só achar ele aqui, esse cara aqui Pedregulho é um tank muito, muito bom, cara Dependendo de como você joga com ele, se você sabe jogar, sabe as horas certas, cara É capaz de você matar mais sem jogo, tá bom? Eu já vi muitas vezes isso acontecer, eu jogando com o Pedregulho muitas vezes já fiz isso, de matar mais com ADC, de carregar o time Então, cara, é muito bom mesmo, dependendo da build que você fizer, se você fizer uma build bem tankzona Cara, ele tanca muito, tanca muito, dá muito dano por causa da skill dele aqui Chuva de Meteoros É, e porque ela tem um cooldown muito baixo, cara, ele dá um dano muito alto E você também tem a ult, que dá dano, é, baseado em quantas vezes você tem acumulado esse esquema do tipo de Meteoros Então, cara, ele fica muito forte, é, vale muito a pena jogar ele como tanque aí Com certeza se você pegar ele, você vai tankar, beleza? Outro campeão É, muito bom É, cadê? Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Grom, aqui, ó Grom é outro tanque que tanca muito também, assim como o Pedregulho, tá bom? E ele tem uma habilidade muito boa, que é a de puxar, que é o gancho, né, que ele puxa Cara, esse aqui, pelo amor de Deus, cara, esse aqui é muito apelão, velho Se você souber jogar bem com o Grom Se você souber o tempo que leva pra levar o, puxar de volta É, cara, você vai carregar a partilha tranquilo, você vai jogar muito bem É, você vai conseguir puxar, puxar a carinha pra tua, pra perto da torre ali E você matar junto com a torre E, cara, tu vai poder fazer essas coisas aí dentro da partilha, tá bom? É, fora que ele tem um dano muito alto, a ult dele recupera muito HP, muito balanceada a ult, muito boa É, quando você ult, você além de dar muito dano, você recupera bastante HP também E você tem a outra habilidade que você deixa ativo por bastante tempo Que fica dando, é, dando dano por segundos, cara Então é muita coisa, é muito bom Outro herói que tem muito dano e tanca muito É um tanque muito bom Tanca mesmo, cara Olha, ele é quase muito melhor do que o Pedregulho, na verdade Depende do que você gosta de jogar Eu prefiro jogar de Pedregulho, porque eu jogo bem melhor de Pedregulho Porque eu joguei mais vezes de Pedregulho Não tem uma facilidade de jogar com Pedregulho Mas eu também sei jogar de Grom Eu consigo jogar de Grom É, então é muito bom, cara Uma dica que eu dou pra vocês, galera É, não saiba jogar somente com um personagem de cada classe, tá ligado? Ou só com ADC Só jogo de ADC, não jogo de Mago, não jogo de Tank Isso aí tu vai se ferrar Já falei isso em outros vídeos, eu acho Mas isso aí tu vai se ferrar na ranqueada Tu vai se ferrar E tu vai ser o maior troll de todos, cara Do teu time Tu vai ser um... Porque, cara, não tem como tentar numa ranqueada Ainda mais agora que mudou a metodologia, cara Que dependendo da tua pontuação e do teu time ali Você vai pra zona ali onde você vai ser a zona do banimento Cada time vai escolher dois heróis pra ser banido E se você pegar um herói O teu inimigo não vai poder pegar o mesmo herói Então não vai poder ter dois Grom ou dois Pedregulhos no time, entendeu? Então aí vai que você sabe jogar com Grom ou com Pedregulho só E daí o cara vai lá e bane Grom E daí, pá, então eu vou pegar o Pedregulho E daí o outro inimigo escolhe primeiro que você e pega o Pedregulho E daí só faltou tu pra pegar de Tank Tu vai fazer o quê? Tu vai trollar? Não tem o que fazer Tu vai trollar de dois, de todas as formas Tu vai pegar um Tank que tu não sabe jogar É troll Porque tu pegar um personagem que tu não sabe jogar na ranqueada é complicado Ou tu vai ter que pegar um outro personagem que tu sabe jogar que não seja Tank Vai trollar também Então você tem que saber jogar no mínimo com 3 a 4 campeões de cada classe, beleza? Pra você ser um cara completo aí Ser um cara bom que não vai trollar, beleza? Se não, vai igual os outros Que ferro um jogo dos outros Mas enfim, vamos aí pra mais heróis Tank Já falei do Pedregulho, já falei do Grom Agora vamos com um carinha que eu não tenho Mas o cara é muito bom também Cadê ele? Cadê ele? Minotauro, cara O Mino Cara Esse tanque aqui tá muito forte, cara Ele tá muito, muito bom, velho Tá com muito dano Ele tá muito apelão Sem contar que ele também puxa assim como o Grom Claro que O limite de alcance da habilidade dele de puxar é melhor que a do Grom Mas, cara É muito bom, cara Porque ele também não puxa só um Ele puxa várias coisas ao mesmo tempo Ele pode puxar 2, 3 personagens aí ao mesmo tempo Ele dá um dano também muito alto Ele consegue solar aí tranquilo Mago ADC Até outros tanques, cara Então se tu souber jogar Bade Minotauro Também tu consegue carregar uma partida Porque eu já vi isso muitas vezes acontecer, beleza? Então, cara Minotauro é um tanque muito bom assim Como o Grom Assim como o Pedregulho Ele tanca muito também Então vale muito a pena tu aprender a jogar com ele, tá bom? Porque é muito bom mesmo Vale muito a pena Muito a pena Cara, eu acho que esses são os 3 tanques que mais é jogado assim, cara Tem o Labarida também, tá galera? É um herói muito bom Mas ele fica em 4º lugar, eu acho, nessa aí Porque ele tanca também Eu já vi muita gente saber jogar com ele Então, ele é um dos tanques que tanca de verdade também Que tanca mesmo Porém tem que saber jogar com ele, tá ligado? Eu já vi pessoas que não sabiam jogar com ele Pessoas que sabiam jogar com ele Que carregaram partidas Então, vai muito da pessoa aí Ele tem umas skins bem bacanas E eu acho que ele fica em 4º lugar aí dos tanques aí Mas ele tanca muito também É um tanque mesmo Que tanca, não é igual Tu pegar ali um Bartolomeu E achar que vai ser tanque com Bartolomeu, tá ligado? Ele tanca mesmo, mano E tem outro campeão também Que eu queria falar pra vocês, galera Apesar dele não ser tanque, tá bom? É o Gideon, cara Ele não é um tanque, tá? Ele não é tanque, beleza? Porém, cara Sei lá, mano Tipo, eu uso o build de assassino pra ele E uso o build de tanque pra ele, cara Eu usando o build de assassino pra ele Ele tanca muito, velho Ele tanca muito Ele tanca até 3, cara Se 3 estiver me atacando Eu consigo solar 1 ou até 2, dependendo, cara Antes de morrer, tá ligado? Ele tanca muito E eu fiz uma build bem tanque Pra ele focada em tanque mesmo Focada em ser tanque E, cara, ele tanca demais Meu Deus Ele tanca muito As habilidades dele Ajuda ele, cara Ele é muito bom Fora que ele não perde muito dano, cara Ele continua dando muito dano Então, ele é um herói muito bom, cara Sei lá Tipo, eu não consigo vocês pegar ele Pra ser um tanque, tá ligado? É... sei lá Eu não... Se você for jogar jogador Veste jogador Eu acho que é até bom Se você for jogar ranked, cara Pega aqueles que eu falei Pedregulho Grom Minotauro Labareda Mas, cara Eu só tô querendo mostrar pra vocês falar Que, cara Esse herói aqui É muito bom Ele é muito tanque Ele tanca muito também Tá bom? E ele não é tanque Tá bom? Você pode jogar ele como assassino Of tanque Eu considero ele um of tanque, tá ligado? Mas ele é um herói muito, muito bom mesmo, cara Se você faz uma build tanque pra ele aí Se vocês quiserem até traga minha build aqui pra vocês no canal Se vocês pedirem Eu trago minha build aqui no canal, beleza? Deixa nos comentários Se vocês querem que eu traga a build tanque desse herói aqui no canal, beleza? Que eu trago Cara, é muito bom mesmo Vale muito a pena também Porém, eu consigo você jogar A treinar aí com o Labareda Grom Pra ser tanque, tanque mesmo, beleza? Pra jogar na sanqueada Pra você não ser um cara troll, beleza? E é isso, galera Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Cerramos agora o ciclo aí De qual melhor os heróis aí E voltamos então na rank de seguida Sem mudar alguma coisa, beleza? E é isso, galera Brigadão, beleza? Por ter acompanhado os vídeos até agora E brigadão por estar se inscrevendo no canal Por estar deixando o teu gostei Já sabe, perca o like desse vídeo aí, cara Só pega o like desse vídeo Que ajuda muito o canal Fortalece muito E é isso, galera Deixa nos comentários A descrição de conteúdo Feedback de vocês Se inscreve se você não é inscrito aí E ativa o sininho Pra receber notificação de todo vídeo novo aí Porque tá vindo muita novidade bacana Pro canal, beleza? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Obrigado por ficar até o final do vídeo Tamo junto Compartilha com seus amigos É nóis E falou Tchau 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 Tchau